Fala, Will. Qual que é o problema? Eu tô com dificuldade no plural das palavras. Plural? Das palavras? É. Mas não tem problema, cara. Eu vou te ajudar. E quem vai ajudar a gente é o Henrique do Teacher I Have a Question, sabia? Olá! Aparece aí, Henrique! E aí, pessoal? Meu nome é Henrique, eu sou lá do canal Teacher I Have a Question. E junto aqui, pra ajudar você, o Will e o Júnior, a falar um pouquinho sobre plural. Ô, Henrique, fala um pouquinho aí do seu canal, o que você faz lá, se você ensina inglês, italiano, sei lá. É hora do seu jabá, cara. Manda ver! Tá? Lá no canal Teacher I Have a Question, eu tenho aulas de pronúncia, gramática, vocabulário e muitas outras coisas que eu aposto que você vai adorar. Ok? Vamos lá, então? Ô, Will, fica ali sentado ali, porque agora a gente vai explicar pra você, beleza? Tchau, tchau. Beleza? Muitas pessoas pensam que o plural, em inglês, é só colocar a letra S ou ES que tá tudo certo, né? Mas não é bem assim que funciona. Eu e o Henrique aqui separamos algumas palavras pra vocês, palavras que ficam da mesma forma quando vão para o plural ou palavras que mudam completamente quando vão para o plural. A palavra que você mais vai ouvir aqui hoje é a palavra plural. Eu vou falar pra você algumas palavras aqui e você vai me dar o plural delas, beleza? Me entendi. Certinho. Sim, senhor. A primeira palavra é mouse. Qual é o plural de mouse? Bom, mouse significa rato, não é? É. Ou esse mouse aqui. O plural de mouse, ele é um plural irregular. E aí o plural dele vai ser mais. Mais. Tipo o sinal de mais, né, no português, né? Mais. Essa piada foi horrível. Carlos Alberto, Carlos Alberto. Próxima palavra é a palavra person. Person. Peraí, o Jefferson tá me falando aqui que o plural de person é person-sis. E a gente vai estar usando a palavra people, ok? Mas dá pra lembrar também que people significa pessoas ou um povo. Então você pode ver a palavra peoples, mas aí vai significar povos e não pessoas, 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 tá? Pô, essa dica é legal, cara, porque a gente sempre vê muito a palavra people, né? Então associa com pessoas. Agora, peoples com s, né, se refere a um povo, tipo, sei lá, o povo de São Paulo, o povo ali da região. É, isso, ou tipo, povos indígenas, comunidades indígenas, nesse sentido também. Próxima palavra agora que estão pedindo aqui no meu ponto, aqui, ó, no meu ponto pra te perguntar, é a palavra tooth. Qual que é o plural de tooth? O que que significa tooth? Bom, tooth é um dente, ok? Um dente só. E o plural de tooth não são tooths. Até porque fica difícil de falar, de fazer TH com S. Então a gente vai falar teeth, né? E aí não vai ter S, porque a palavra muda, é um plural irregular, não tem S. Então vai ser teeth. Tooth, teeth. Praticamente nada a ver, né, cara? Tipo, olha como muda, né, o plural. Muda bastante, muda bastante. Mas tem várias palavras que seguem a mesma regrinha, né? A gente vai ter foot, que vira feet, e goose, que vira geese. Tem mais uma pergunta ali, a pergunta agora é do Nelson Nerds. Qual que é o plural de duas palavras? A palavra homem e a palavra mulher. O plural dessas duas palavras, ele vai sofrer uma pequena mudança na forma da escrita dele. E aí também na pronúncia. Então, man, que você soleta, né? M-A-N, quando ele vira plural, ele vai ficar M-E-N. E aí ao invés de você falar man, você vai falar men. Como se fosse um exinho mais curtinho, então vai ficar men. E já mulher vai mudar bastante a pronúncia. Uma vez, cara, agora eu lembrei de uma história aqui. Eu fui viajar uma vez para os Estados Unidos, e aí eu vi lá a porta escrito women, né? Só que aí eu li o homem. Aí eu falei, ah, que é o eiro dos homens. Essa piada foi uma piada. Eu imaginei. Pô, descaro. Mas me falaram que tem palavras que não tem, não mudam no plural. É verdade? Que palavras seria eu? Exatamente, meu querido Henrique. Tem palavras que não mudam no plural. Assim como no português. Você pega aí, sei lá, a palavra lápis. Fica igual, né? Tipo um lápis, dois lápis. Você não fala lápis esses. Ou a palavra, sei lá, ônibus. Um ônibus, dois ônibus. São palavras que já são assim. E no inglês também tem. Por exemplo, a palavra óculos. Se diz glasses. Glasses. Quando você tem um objeto com duas partes iguais, esse objeto vai ser sempre usado no plural. Então mesmo que você tenha um par de óculos, você tem ali duas lentes, né? Então é considerado dois. Então é glasses. É por isso que a gente vai falar pants e shorts. Porque os dois... Tem dois pares iguais. É demais, né, cara? Meu, se inscreve no canal do Teacher Have A Question. O cara manja tudo, cara. O cara é brilhagem total. É isso mesmo. Pants. Porque eu tenho duas pernas. Bom, no caso do saci, acho que não ia dar muito bem isso ainda. Não, não ia dar certo. Não. E fish? Qual o plural de fish? Se eu quero dizer peixes. Hum, fish. Hum, muito bem. Toda vez que eu lembro de fish, de peixes, eu lembro dos cavaleiros zodíacos, do cavaleiro afrodite. Eu sou o afrodite de peixes. Então, fish é uma palavra que acredite se quiser. Não tem plural. Tem mais alguma aí pra mim? Species. Species, muito bem. Species significa espécies, né? Então, a palavra já é assim, né? Então, sei lá, tem uma espécie, one species, aí duas espécies, two species. Eu já cometi vários erros, né, com algumas dessas palavras e outras que eu não me lembro agora. É, acontece bastante. Mas é absolutamente normal, né? Faz parte do aprendizado. E as pessoas te entendem também. Elas podem acabar te corrigindo depois. É importante saber, né? Tipo, o certo. E usar, tentar usar, tentar lembrar. Mas também, se por acaso você não lembrar na hora, usar uma... Fazer, inventar um plural que não existe também, as pessoas vão te entender, elas vão te dizer depois também qual é o certo. Mas tá tudo dentro dos conformes. Então é isso aí. Henrique, cara, muito obrigado por ter me ajudado, ajudado o Will, ajudado o Jefferson aqui com essas palavras, porque esses caras aqui me dão um trabalho. Eu preciso de ajuda, cara, pra controlar essa sala. O pessoal me dá um trabalho demais. Então, muito obrigado. Confira o vídeo que o Júnior e eu fizemos lá pro meu canal. Do Teacher I Have A Question, tá? O link vai estar por aqui. Júnior, espero que coloque. É isso aí, pessoal. Vamos lá agora me ver no canal do Teacher I Have A Question. Eu tô lá, sem camisa, fazendo striptease, só de cueca pra vocês. Então, corre lá, não percam. Aí que ninguém vai ver mesmo. Então, corre lá, confere e se inscreve no meu canal, não esquece. So, that's it for today, my friends. Thank you very much for watching. See you guys in the next video. E lembrem-se todos, see you around. Bye.